Oração a Santa Clara de Assis Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e a Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouvi o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço com fé e confiança. Como o verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Amém.